As casas caem, frutas em qualquer pátio, Penteos, leitos, rígios, fuentes, Sonhos, sembrando o mundo real, Tudo cabe em aí, Palestina, sangri lá, Venha caminhar e volar, venha caminhar e volar. Ali é o tempo, espera, é primavera ali, As portas e ventanas estavam sempre abertas, Suerte de entrar em cada mesa para decorar flores, Os caminhos, os destinos, os destinos, E esta canção tem amor verdadeiro para quando terás. Há um povo ali, onde sopra um bom viento, É um balcão que descansa, mira o horizonte, Caer é suelo, para acalmar o coração, É o mundo está bem, terra de heróis, Rogares de madras, é o paraíso, Se mudou ali, sobre as casas caem, Frutas em qualquer pátio, Penteos, leitos, rígios, fuentes, Sonhos, sembrando o mundo real, Todos cabem aí, Palestina, sangri lá, Venha caminhar e volar, Venha caminhar e volar, Venha caminhar e volar, Ali é o tempo, espera, é primavera ali, As portas e ventanas estavam sempre abertas, Suerte de entrar em cada mesa para decorar flores, Os caminhos, os destinos, os destinos, E esta canção, tiene amor verdadeiro, Para quando tem raião, 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 Venha caminhar e volar, Venha caminhar e volar, Venha caminhar e volar Venha caminhar e volar Venha caminhar e volar Venha caminhar e volar